A espera foi longa, mas Resident Evil 4 Remake já tá quase em nossas portas. O game chega já no dia 24 de março, mas, enquanto falta só um pouquinho pra gente jogar, o Voxel recebeu um material muito legal e assistiu a quase 20 minutos de gameplay inédito. Pois é, muito além do que a gente já viu nos trailers. Portanto, a gente conta a seguir o que achamos das novidades reveladas e nossas primeiras impressões, com base em um hands-off, ou seja, a gente não jogou e apenas viu um vídeo que nos foi fornecido. Vale lembrar que o jogo original já tem 18 anos e, ainda assim, foi a própria Capcom quem autorizou a revelação desse material, então ele tá seguro de spoilers. Mas, caso você não queira saber de nada extra, saiba que a gente vai falar de algumas mecânicas, novidades e também vamos mostrar trechos que envolvem a exploração próxima ao lago, a entrada do castelo e um brevíssimo trecho com a luta contra a Krauser. Então fica a dica e vem com a gente. É consenso entre muitos jogadores que Resident Evil 4 foi o game da franquia que virou a chavinha pra um gameplay mais orientado à ação, gerando sequências que fugiram bastante do terror claustrofóbico. Contudo, parece que Resident Evil 4 Remake reformula um pouco sua história, e, apesar de ter grandes momentos de trocação de bala franca, resgata o sentimento de terror macabro e tenebroso que a gente ama. Os trailers já tinham dado esse tom, mas o gameplay que o Voxel assistiu, e você também pode ver aí, mostra momentos muito mais aterrorizantes, com cenas mais escuras, trechos noturnos e sonoplastia assustadora, que certamente vai fazer o uso de tecnologias modernas. Pode preparar os seus fones de ouvido. Quem diria que o bom e velho Resident Evil 4 poderia causar medo, hein? A parte da entrada do castelo já foge um pouco mais desse clima tenso, mas é legal ver como a área foi repaginada, oferecendo inimigos mais agressivos, e até a chance de usar os canhões da área pra detonar quem vier pela frente com mais precisão. Mas é a parte do lago que realmente fez a jogatina brilhar. As cavernas apertadas escuras, com adversários vindo a toda, geram um clima de pânico bem maior do que a gente lembra lá do game original. Ainda é possível vislumbrar rapidamente o controle do bote e até ver as armas que os monstregos vão utilizar durante a campanha. A realidade é que por mais que a gente esteja bem empolgado pra rejogar um dos maiores clássicos da história dos games, ter só um belo tapa nos visuais não é o ideal, né? Apesar de, por enquanto, parecer que essa releitura tá sendo extremamente fiel aos cenários, eventos e acontecimentos do original, Resident Evil 4 Remake constantemente joga algumas novidades pra nós. Os inimigos se parecem bastante com suas contrapartes de 18 anos atrás, mas durante o gameplay que a gente assistiu, há sempre uma carta ou outra na manga. Alguns infectados do castelo parecem ter uma evolução maior e mais agressiva do Parasita Las Plagas, chamado Mandíbula. Assim como no geral, aparenta que os moradores da vila costumam se transformar com maior frequência do que no material original, oferecendo mais desafios pro novo sistema de combate reformulado que a gente fala a seguir. O clássico garrador parece utilizar todos os elementos citados acima, como diversidade nos ataques, a ambientação num cenário muito mais aterrorizante e requer um uso maior das mecânicas inéditas, como esquivas, parries e até o stealth. Outros elementos parecem repaginados e muito mais modernos também. Por exemplo, agora é possível andar enquanto atendemos uma ligação de Hannigan. Pode parecer besteira, mas isso não quebra o ritmo da progressão com uma tela estática pros diálogos. Tem outras adições também, como um baú pra guardar as armas, algo que é bem legal pra não nos forçar a vender as armas antigas, espaço pro acesso rápido de armas e equipamentos pra evitar o pause menu do inventário e muito mais. Mas relaxa, as moedas ainda são coletadas nos corpos dos oponentes e até pólvora agora, que deve ser misturada de alguma forma ou usada pra criar munição, algo que a gente não sabe muito bem ainda. Até a progressão da campanha tá um pouquinho diferente, com marcadores de objetivo, ou seja, só uma linha de texto pra explicar o que tem que fazer, tem remoção das telas de loading a cada fim de capítulo, sidequests pro mercador pra arranjar uma graninha extra, ou até quem sabe algo novo, a gente ainda não sabe, novas interfaces mais intuitivas pra combinar tesouros, e até uma maleta que você pode personalizar com outras cores e chaveiros que dão uns estrinhas na jogabilidade. Tudo isso nos dá uma sensação de frescor, de um jogo que realmente tá sendo refeito de acordo com novos padrões, já até foi dito que a maioria dos QTE, os Quick Time Events, foram removidos. Entretanto, apesar de nos tranquilizar com as novidades, é claro que os gráficos refeitos nesse ar de refresco é sempre muito bom. Bom, a gente tá sabendo desse tal do raingate, a polêmica por trás da chuva espessa que muitos fãs tão apontando por aí. Contudo, de tudo que a gente viu, os visuais do Resident Evil 4 Remake tão soberbos. Todas as texturas parecem de altíssima qualidade, os modelos 3D parecem impecáveis, a iluminação aparenta estar espetacular, combinando a lanterna do Leon pra criar sombras em tempo real, e muito mais. Mas isso tudo a gente já meio que esperava, né? O que me surpreendeu foram uns detalhezinhos extras que sempre dão o charme de um produto bem polido. Leon agora tem golpes mais fluidos, as animações de combate estão bem mais refinadas, com movimentos do protagonista desembanhando a faca, ou até mudando a forma como impunha a arma de acordo com o que tá na sua frente, e muito mais. Até alguns elementos do ambiente interagem com o personagem, como esses ganchos aqui na área do Garrador. Mas tem outros dois elementos que me agradaram bastante, viu? A forma como a câmera muda a perspectiva de maneira cinematográfica quando o Leon recebe algum golpe de inimigo, e o sistema de dano que os adversários e monstrengos recebem. Pra quem jogou o Resident Evil 2 Remake, sabe como era legal o sistema gráfico de degradação orgânica a cada bala que os oponentes tomavam. Em Resident Evil 4 Remake, parece que teremos isso implementado em pelo menos a certo grau, como braços de adversários explodindo e por aí vai. O gameplay que a gente recebeu não especificava em qual plataforma ele tava rodando, mas a qualidade de resolução era bem alta e a performance parecia bastante estável em 60 FPS. Sistema de luta bonito, sistema de luta bem feito, sistema formoso. Ah, que satisfação ver um gameplay tão redondinho e refinado. Por mais que eu acreditasse que ainda hoje o Resident Evil 4 original segure muito bem as pontas com seu combate, é inegável que Resident Evil 4 Remake parece oferecer uma jogabilidade muito melhor temperada e bem mais deliciosa com seu aroma contemporâneo. A possibilidade de andar e atirar ao mesmo tempo já é algo simples, mas que muda bastante a dinâmica de um título de 18 anos de idade. Contudo, o que chama atenção mesmo são as novas mecânicas de esquiva com o R3 e o parry da faca. Em entrevista recente ao Game Informer, o diretor e produtor do game revelaram que essas novidades vieram quando pensaram em remover os QTEs e tentaram imaginar como seria a luta com o Krauser ali, que você pode conferir pequenos trechos nesse vídeo aqui. Tudo é muito rápido e intenso, mas parece que não dá pra abusar constantemente dessa vantagem, já que a sua faca pode quebrar com o uso exagerado. Entretanto, parece que a gente vai poder até aprimorar a faca lá no mercador pra usar melhor os seus recursos. Mas saiba que armas brancas, flechas e até alguns objetos de adversários podem ser refletidos com a faca. Em alguns momentos, parece até que é a opção de atacar com a faca ou com golpes corpo a corpo de Leon. Ou seja, executar um inimigo e gastar a saúde da faca, ou ir pra opção com menor dano e salvar o recurso pra depois. As gradadas de luz parecem ter um papel maior nisso, já que após um flash, o adversário pode não só ser chutado ou socado, mas sim executado. Mas isso é especulação minha. Outra coisa que particularmente eu gostei bastante foi a opção de stealth. Ela não parece extremamente rebuscada, mas é legal que não é um simples sim ou não. Ou seja, você pode fugir de um oponente e se esconder novamente pra um ataque surpresa, como a gente vê aqui no ataque das costas do garrador. Por fim, alguns rápidos comentários sobre mudanças que eu reparei também em Resident Evil 4 Remake. No geral, parece que a releitura do jogo tá mais sobra e bem menos galhofa, algo que o original exagerava um pouco no tom. Mas vamos dar um desconto, né? Isso foi lá em 2005. Eu gostei de ver o Leon mais arrojado e sério, falando um palavrão ou outro, ou até Ramon Salazar com uma postura menos caricata pra algo mais condizente com a realidade. E por fim, na luta contra Krauser, Leon cita a Operação Javier. Evento em que Leon e Krauser trabalharam juntos, confirmando que, pelo menos de certa forma, a cronologia clássica tá mantida, apesar da gente não saber os detalhes. Por enquanto, tudo que a gente viu nesse preview de hands-off só nos deixou ainda mais empolgados pra jogar Resident Evil 4 Remake, que chega ao PS4, PS5, Xbox Series X e S e PC no dia 24 de março. E vale lembrar, o game vai ter dublagem em PT-BR e uma demonstração em breve. E aí, tão empolgados? Eu sou o Vini e esse foi um preview de Resident Evil 4 Remake. Se você gostou do vídeo, clica aqui no joinha, se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo do mundo dos games. Bons jogos e até a próxima. O que foi isso? Eu deixo animais aqui ou algo? Spread it. Pega aí.